salve galera sejam todos muito bem vindos ao meu canal eu sou o dorton tutoriais e hoje eu vou trazer dicas para seu whatsapp para você ter mais pouco de privacidade sabe aquelas mensagens que você gostaria de deixar automática e não sabe como então agora eu vou compartilhar com vocês às vezes você tá no trabalho tá estudando tá na rua e não tem como responder então eu vou deixar então um aplicativo para você tá utilizando que é o whatsapp alto vou clicar aqui na pre-store e também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo ele tá aqui na tela whatsapp alto e eu vou estar instalando e mostrando para vocês como ele é muito funcional e funciona de boa e vai te ajudar bastante no seu dia a dia aí eu vou clicar em abrir ele já está instalando tá beleza galera e acompanhe que tá demais que a gente tem uma segunda dica no final também vou dar o concluído aqui ele já instalou vou clicar em abrir ele vai para outra outra tela aqui ele vai perguntar para você se você para salvar o status do whatsapp você vai ter que permitir que o whatsapp alto acesse o armazenamento do seu dispositivo é lógico que você vai ter que continuar e permitir e clicar aqui de novo em permitir de novo beleza ele tá nessa tela aqui principal ele já está aqui de boa não está funcionando aqui você já tem o texto de uma resposta automática que ele vai estar mandando para todos os seus contatos que te mandar uma mensagem isso é muito bacana beleza e é só você ver aqui embaixo o texto que você também pode estar escolhendo é só clicar ele vai trocar automaticamente tá bom ó eu vou botar essa aqui estou ocupado te mando uma mensagem mais tarde beleza vou ativar aqui e vou mostrar para vocês ele vai vir para essa tela e nessa tela aqui tu vai procurar o whatsapp alto e vai ativar ele aqui também para o lado direito ele vai perguntar para você e você vai permitir também então aí você vai voltar no aplicativo e já está funcionando ele já está ativado beleza então agora eu vou mostrar para vocês todas as mensagens que eu receber qual é a mensagem que ele vai mandar que essa aqui estou ocupado te manda mensagem mais tarde então vamos para a nossa próxima tela então galera eu tô aqui no whatsapp então recebeu a mensagem de oi olha aqui as três e às 13 e 23 da tarde olha e resposta automática que ele mandou estou ocupado te manda mensagem mais tarde eu achei muito legal essa nova aplicativo e vou deixar aqui para você baixar beleza e uma outra dica pessoal aqui no whatsapp alto que eu achei também muito legal você clicando aqui nesse desenho do aparelho celular você vai ver que vai estar ativado e aqui galera clicando aqui em respostas automáticas aqui em cima aliás em clicando em contatos você tem uma possibilidade de escolher essa resposta automática para todos os seus contatos ele vai enviar ou por uma lista de contatos que você bem escolher é só clicar na lista de contatos e clicar aqui em mais e escolher galera os contatos que você deseja adicionar para estar ele respondendo automaticamente essa dica é sensacional olha você pode ver aqui e vai ficar aí com o seu whatsapp respondendo as pessoas na hora que você não poderá atender tá legal então agora galera não perdendo tempo sem delongas bom para o nosso segundo aplicativo que é muito legal também e o nosso segundo aplicativo galera eu vou entrar aqui na pre store também vou deixar o link na descrição para vocês é o whatsapp rastreador de visita rastreador de visita olha aqui rastreador de visita galera olha só rastreador de visitas ele é muito bacana e muito legal vou deixar aqui e ele vai vir aqui é o primeiro da descrição tá bom eu vou clicar nele ele é muito prático a sua instalação você vai clicar em instalar ele já está fazendo aí a instalação tá bom bem rapidinho beleza você só precisa estar com seu wi-fi conectado que eu clicar em abrir já está instalando já vamos ser direcionado aqui para o nosso rastreador de visita do whatsapp vou concluir vou clicar aqui em abrir ele vai vir para essa tela aqui inicial e vai pedir algumas informações do seu whatsapp vai perguntar se você deseja permitir ou permitir vai pedir o meu número do telefone e meu endereço de e-mail vou digitar agora o meu e-mail e você vai ter que também digitar e o número do seu telefone tá ok confirma depois de ter feito isso você vai ver essa propaganda pessoal que é normal beleza clique em fechar e aqui você já está direcionado na página dele aqui você já pode ter uma ideia de quem foi que visitou o seu perfil algumas pessoas vai aparecer e você já tem ideia de quem está visitando e ele vai mostrar sempre todas as vezes que você abriu o seu aplicativo em tempo real quem foi que visitou o seu perfil do whatsapp você pode ver aqui que algumas pessoas visitaram alguns minutos atrás e ele vai deixar aqui para vocês quanto tempo foi beleza temos aqui algumas pessoas que visitaram e quanto tempo ela visitou a cinco horas atrás tá legal a duas horas 20 minutos atrás e a questão aqui ao lado de visitado são os perfis que eu visitei que acabaram também das pessoas visitando o meu perfil aqui pode aparecer até contato às vezes que não está lá no seu whatsapp então seria interessante que aqui você pode clicar em cima do contato e mandar uma mensagem para essa pessoa tá bom isso que eu achei muito legal aqui voltando em visitantes a questão das moedas lá em cima você precisa de ter 50 moedas isso é muito legal mas é bem fácil conseguir essas moedas tá bom você pode compartilhar e ganhar 30 moedas tá você pode com 15 moedas você fazer perguntas e respostas e você pode ver vídeos também ganhar moedas então é muito fácil ganhar moedas aqui e atingir 50 pelo menos por dia beleza e você vai ter esse rastreador aí de visitas aí tranquilo para você saber quem foi que visitou o seu perfil então se vocês gostaram do nosso vídeo não se esqueça deixa aqui embaixo o que você achou deixa nos comentários e se você gostou do nosso vídeo te ajudou deixa o seu like para nos fortalecer e se não for inscrito no nosso canal se inscreva para receber todos os nossos tutoriais em tempo real galera eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e lógico até o nosso próximo vídeo valeu